Agora o tempo passa por mim Perfume de jasmim andando à noite no ar Estou amando, estou pronto, estou amando de novo Acordo de uma noite sem fim O sol desponta no horizonte Vermelho e lilás Estou amando, estou pronto, estou amando de novo Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo O meu destino é ser feliz Começo cada dia ao teu lado te amando Mas eu não esqueço do que eu vivi Do amor que sobrevive em mim Me mantém vivo Amor que eu recebi Guardarei no peito até o fim Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo São cores que eu só vejo em você Descubro de onde vem esse perfume trazendo sinais Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo O meu destino é ser feliz Comerço cada dia ao teu lado te amando Mas eu não esqueço Do que eu vivi Do amor que sobrevive em mim Me mantém vivo Me mantém vivo Estou vivo, estou pronto, estou amando de novo Já vi a amada noite no ar O sol se esconde no horizonte Estou amando em paz